Antes do mercado começar, eu acho que a principal fala que se tinha é o Atlético precisa de um zagueiro titular, o Atlético precisa de um zagueiro titular, o Atlético precisa de um zagueiro titular, e esse zagueiro titular foi o nosso primeiro reforço, Matheus Gamarra. Tá sendo muito legal ver, por exemplo, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Grêmio, o torcedor do Inter, no Twitter, lamentar que os times deles não contrataram o Matheus Gamarra. Então, assim, é aquele tipo de contratação que eu acho que mexe até no ego do torcedor, sabe? Que o torcedor, ele olha assim e ele fala, caralho, mané, meu clube trouxe um jogador desse porte, porque o Gamarra é um dos principais zagueiros do continente, sabe? A gente não tá trazendo um destaquezinho de clube pequeno do Paraguai, a gente tá trazendo o melhor zagueiro da última Libertadores. Um cara que fez partidaça contra o campeão Fluminense, um cara que fez partidaça contra o Flamengo. Então, assim, a gente ainda não tem o nosso treinador pra gente entender se a gente vai jogar com dois ou três zagueiros na temporada que vem. Mas a certeza que eu dou pra vocês, só se é algo muito, assim, decepcionante acontecer com o Gamarra, é que o Matheus Gamarra vai ser titular dessa zaga do Atlético. É um cara que é contratado pra ser esse titular, é um cara que, assim, o clube aposta as fichas pra ser essa nova referência defensiva. Porque é um ponto importante a gente dizer também. A chegada do Gamarra, de alguma maneira, é a constatação que o senhor Thiago Heleno também não vive o seu auge. O Atlético não foi buscar só mais um zagueiro, o Atlético foi buscar uma nova referência. Como, por exemplo, foi em 2016 buscar o Thiago Heleno. E o Thiago Heleno foi uma referência ao lado do Paulo André, o Thiago foi uma referência ao lado do Léo, o Thiago foi uma referência ao lado do Halter, o Thiago foi uma referência ao lado do Pedro Henrique, o Thiago foi uma referência ao lado de vários companheiros que ele teve durante esse trajeto. A zaga do Atlético era o Thiago Heleno e mais um. Hoje, a zaga do Atlético passa a ser Matheus Gamarra e mais um. E acho que o Atlético foi muito bem na contratação. Se você me perguntar qual outro zagueiro você gostaria, cara, talvez o Gamarra fosse um dos primeiros que viessem aí na cabeça. Eu sinto que o Atlético, agora, ele tem um caminho que é e encontra esse parceiro do Gamarra. O desafio do próximo treinador vai ser desenhar uma defesa que tenha ali um parceiro que completa as características do Matheus Gamarra. O Thiago Heleno, que foi essa referência durante muito tempo, é o favorito? Eu acho que não, mano. Eu acho que não. Eu até comentei isso no Twitter, mas eu acho que a gente tá caminhando pra ver a primeira temporada do Thiago Heleno como reserva do Atlético. Por quê? Porque eu acho que o Thiago Heleno, ele não aguenta mais grandes distâncias, grandes perseguições. O Thiago Heleno é zagueiro de bote curto. Então, qual é o contexto que eu vejo mais o Thiago Heleno? Sendo zagueiro de sobra. E assim, se, por exemplo, a gente joga com três zagueiros, mas tem um Domi, que é um cara que gosta de linha mais alta, o que acaba acontecendo? O Thiago vai ter que também correr 30, 40 metros pra trás, e hoje ele não tem essa capacidade. E eu acho que hoje, quando você tem um futebol mais ofensivo, um futebol mais agressivo, que a gente espera que o Atlético, de alguma maneira, continue com esse perfil, você precisa de zagueiros de mobilidade. Você precisa de zagueiros que, de alguma maneira, te entreguem movimentação, que te entreguem capacidade de defender profundidade. Eu vou, novamente, citar, por exemplo, aqui, o Weyler Gilson. Cara, são três zagueiros ali, muito velozes. O próprio Atlético de Madrid joga com três zagueiros, zagueiros rápidos, sabe? Então, assim, você botar o Thiago Heleno na altura do meio-campo, vai matar ele. E, de verdade, eu não imagino um Atlético jogando num bloco baixo que o Thiago Heleno vai ter que percorrer distância curta. Não imagino. Então, assim, pode ser que aconteça? Pode. Mas eu, num primeiro momento, vejo o Thiago Heleno como reserva. Eu acho que a concorrência, de verdade, vai ficar entre Pedro Henrique e Kaká. Que, inclusive, são dois jogadores que têm especulação. De saída. O Kaká, você fala muito de um interesse no Vasco, até por toda a relação que existe ali entre o Kaká e o Alexandre Matos. E o Pedro Henrique de uma questão do Grêmio. Mas por que eu acredito que esses dois, eles façam a disputa com... Façam a disputa pra ser o companheiro do Gamarra? Eu acho que o Kaique é de um nível pior. Eu acho que o Kaique, na reta final de temporada, foi até um bom zagueiro, mostrou algumas qualidades, mostrou alguma boa capacidade de ajudar. Mas é um zagueiro que ainda está no processo de evolução. Acho que daqui a alguns anos, talvez, a gente tenha um Kaique Rocha mais sólido, ao ponto de ser esse cara com essa capacidade de assumir uma posição dessa. Matheus Felipe, acho que eu não preciso nem falar o porquê. E você tem dois zagueiros mais rápidos. O Kaká e o Pedro Henrique têm essa característica de poder defender 30, 40 metros correndo pra trás. Mesmo com as falhas do Kaká e mesmo com as falhas do Pedro Henrique. Eu acho que se você me perguntar, ah, Thiago, quem você prefere, Kaká ou Pedro Henrique? Eu acho que, por exemplo, os dois têm pontos positivos, tá? O Pedro Henrique talvez seja um zagueiro mais alto. Acho que a marcação do Kaká é uma marcação mais agressiva. Acho que o Kaká é um zagueiro mais ligado. Talvez acho que o Pedro Henrique é um zagueiro um pouco mais veloz. Um líder melhor pra você ter dentro de campo, já que talvez você não tenha a liderança do Thiago Helena defensivamente. Mas tem um fator que é, assim, fundamental. O que eu acho que deveria até ser um motivador pra uma negociação. Apesar de eu não achar o Pedro Henrique esse zagueiro tenebroso. Que é a falta de clima do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele tava ali num dos episódios mais tristes da história do Clube Atlético Paranaense. A expulsão do Pedro Henrique na final da Libertadores é um fator que tira muito o clima do Pedro Henrique. Fez gol contra o Goiás, chorou e tudo mais. Mas o torcedor que estiver indo pra arena, que vai estar querendo buscar uma boa experiência ou ligando o jogo pra ver, ele vai estar querendo ver ali qualquer pessoa pintada de olho, menos o Pedro Henrique. Então, é um cenário que eu olho assim e eu vejo, pô, beleza, dá pra entender algumas movimentações que o clube faz ali na defesa. Mas, se eu fosse o Atlético, na primeira proposta negociaria o Pedro Henrique e buscaria um substituto. Nem que fosse um substituto pior que o Pedro Henrique. Mas, um cara que chegasse e tivesse mais clima. Um cara mais limitado, mas que chegasse, oxigenasse a posição. O Atlético precisava oxigenar a sua zaga. Pedro Henrique e Thiago Heleno estavam desgastados, não só tecnicamente, mas por toda a bagagem que eles vinham trazendo de algumas defesas mal montadas, de falhas até individuais dele. Quando você bota um jogador por muito tempo na posição, aquele jogador tá mais entrosado, aquele jogador tá mais ligado, mas é um jogador que, querendo ou não, acaba sendo um jogador que traz uma mochilinha com ele, carregando muita coisa. Aí você tem a questão do Kaká. Qual é a questão do Kaká, Thiago? Kaká é um zagueiro que tem contrato até o meio do ano, ou o zagueiro que vem sendo desejado no mercado. Eu acho que o Kaká, ele cometeu alguns erros nessa reta final, fez alguns jogos bem ruins. Mas eu acho que o Kaká é um zagueiro ligado, eu acho que o Kaká é um zagueiro rápido, eu acho que o Kaká é um zagueiro de bom posicionamento, eu acho que o Kaká é um zagueiro de marcação agressiva. Então, acho que assim, a zaga, Matheus e Kaká, é a melhor zaga possível hoje pro Atlético. Mas a permanência do Kaká também, a gente fala de 16 milhões. E eu não gosto da ideia de você desenhar uma zaga com um cara que pode sair no meio de temporada. E assim, eu também não acho que faça sentido o Atlético comprar o Kaká meses antes da real necessidade de negociar o Atlético. Tem prioridade em negociação do Kaká, pode contratar ele só no meio do ano. Ah, Thiago, então o que fazer? Se você vê o Thiago Heleno num momento mais desgastado, você vê o Pedro Henrique sem clima, e você vê o Kaká numa posição sensível. Meu irmão, simples, Kaká. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Conversa com o novo técnico o mais rápido possível e tenta tomar essa decisão. Não tomando essa decisão do Kaká, você vê se contrata ou traz outro zagueiro. Mas é uma posição muito sensível. É uma posição que a gente não pode tratar como qualquer outra. É a posição que protege o Bento, é a posição que ganha jogo, cara. Hoje no futebol, o zagueiro ganha jogo. É aquela velha história, né? Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Imagina se o Atlético tivesse uma defesa um pouquinho mais sólida nesse campeonato brasileiro, ele estaria na Libertadores. E se tivesse uma defesa mais sólida na Libertadores, claramente teria passado o Bolívar. Então, assim, a gente não pode entrar nessa temporada com essa vulnerabilidade tão grande. A gente precisa fazer com que essa mudança de temporada seja o momento da gente, ó, cortar a vulnerabilidade. Não mantê-las, entendeu? É isso. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Na teoria, minha zaga ideal, pelo menos num primeiro momento. Kaká e Pedro Henrique. Valeu? Tamo junto, é nóis. Tempo junto, é nóis.